Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Contando com você! Mapa Assessoria Contábil Leteria. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Mbora! O Márcio não foi muito bom, não foi bom pra outros, mas agora o Márcio consegue diminuir a voltagem. Mas é esporjante em três pontos. Mbora! Mala no Marquinho, galera. Márcio Assessoria Contábil Leteria. Mbora, hein? Mamba! 81, 74, Vasco! Oito pontos, meus amigos! É a vitória quase garantida! Vamos lá, torcida! Mano, vamos lá, Roberto! 82 a 78! Mano importante, meu garoto! Voltando 16 segundos! Bom! Agora foi! Agora a casa do Baulu foi pro Bejo, galera! Foi pro Bejo, Baulu! 83 a 79! Voltou 16, meus amigos! Acabou! Valeu, Roberto! 83 a 78! Olha aí! E aí, senhor! Bom dia! É importante para mim que vai Grêmio Rocha do Portal dos Almirantes. A superação tem sido um dos fatores que tem mais estado presente nos jogos do Vasco, seja contra adversários mais complicados, seja contra adversários mais tranquilos, que às vezes fazem um jogo difícil usando a pressão que o Vasco tem em conquistar as vitórias. O que você analisa dessa partida? Acho que principalmente não tem jogo fácil, acho que não tem nenhum jogo que a gente tem facilidade, a gente conseguiu sair jogando. Um pouco de jogo difícil, principalmente o play-off, cada jogo é mais difícil do que o anterior, e acho que é a característica desse grupo. O Orica o tempo inteiro não existia mais ou menos. A gente pegou tanto que a gente conseguiu sair da vitória, acho que foi merecido, o grupo merecesse. Paulique, canal russo vascaíno, haja coração né irmão, prorrogação, e agora projetar esse jogo aí em Bauru, os dois jogos, como é que você vai analisar esses dois jogos a partir de agora contra o Bauru? Acho que isso é fácil, sempre vai ser com noção, vai ser com luta, não tem nada fácil, a gente não conquistou nada de maneira fácil, e a gente vai continuar brigando nos próximos dois jogos e não a gente vai esse. Então lá vai ser mais que isso ainda, a pressão na quadra deles, vai ser complicado, mas vai fazer com o Chão do Tânio, igual a gente fez aqui até o último segundo, independente do resultado. Parabéns, Paulique. É, foi difícil, mas 29 gols, sem esse rebote, parabéns. Obrigado, 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 obrigado por ter que ser com o seu conhecimento, por ter sempre falado na barriga aqui, vários gols que eu fiz comigo, passando a brincadeira aqui, passando a bola, mas parabéns pela barriga, mais uma vez, parabéns pela barriga. A barriga está esperando o segundo jogo. Ah cara, é, só pode comprometer que eles vão entregar o Master e dar tudo as minhas cenas. Isso está sem consequência. Parabéns, Paulique. A barriga está com uma marcação, homem a homem, de patinhas, entende? Não sei se vocês já estavam aproveitando isso, porque eu falo que isso é uma das sextas, o primeiro quarto, foi até 25 para eles e 15, eu acho que não por conta disso, eu estava tentando ver como estava acontecendo. Não sei, essa marcação surpreendeu para vocês, pensando isso para eu? Não, eu creio não surpreendeu, porque a gente sabe que do lado de lá tem o Alex, o Alex é extremamente competitivo, acho que até por essa geração assim, é um prazer que ele é o Kayser, que a gente tem um pouco mais dentro da tênis, eu sempre sabia que ia ser difícil, mas ainda bem que do nosso lado aqui, a gente tem um crack, ele não se timida, ele vai até da bola, ele vai para descer, então, o Kayser, o Kayser é um coletivo que você não acha que você consegue ajudar. Vamos começar a ouvir aqui. Só te perguntar, eu estava com a palma de Vasca, sobre essa tenacidade mental desse tipo de Vasca, porque vocês começaram a jogar perdendo por dez pontos, faltando dois minutos, vocês estavam atrás sete no final da garra, e aí quando a gente olha aqui e fala para o Gasson, essa vitória vai cair. O que falar sobre esse evento, o que falar sobre essa garra que vocês têm? É, cara, é isso, acho que quando a gente tem um grupo montado, é a questão que a gente tem um grande risco desse grupo, assim. Acho que a gente tem um talento, assim, entre elas, tem tantos jogadores talentosos, mas tem trabalhadores, são guerreiros, assim. É isso, é assim, brigar até o final. Não tem bola perdida, não tem jogo acabado, ganhando o relógio, então é isso. É um grande risco nosso tipo. Obrigado, rapaziada. Só uma pergunta que eu tenho aqui, vai ser tudo assim? Cara, é o quarto contra o quinto, né? Então, teoricamente, é o confronto mais equilibrado, né? São jogos difíceis aqui e lá, são dois times que têm os jogos em casa a sua força, lá também é muito difícil jogar lá. Só que esse primeiro jogo é extremamente importante, né? Porque se a gente, por acaso, perdesse o jogo, a gente ia ter que jogar dois lá e depois não fechar dentro de casa. Então, agora a gente obriga a ter o quarto jogo aqui dentro do nosso domínio, né? Então, foi uma grande vitória. Acho que o time começou um pouco nervoso, normal, e foi muito corajoso pra buscar o jogo. Vocês estão de parabéns, estão exaustos, né? A gente já viaja agora pra Bauru uma hora da manhã, vamos chegar lá antes pra descansar. Mas estamos de parabéns, Chico. Seguero, parabéns pela vitória, canal russo vascaíno. Como é que você vai projetar esse jogo? Acho que é muito importante pela primeira temporada do Vasco, né? Com esse trabalho novo, o Vasco chegar numa esquadra de final com equipes que já estão formadas há muito tempo, e o Vasco conseguir fazer um jogo competitivo com essas equipes. Parabéns. Valeu, obrigado. Acho que essa era a meta inicial, a meta inicial era a gente jogar um playoff esse ano, né? Voltar a trazer o gostinho do playoff pro torcedor vascaíno, né? Era essa a meta inicial. Acho que esses jogadores fizeram algo básico aí nessa temporada, vem jogando, se entregando ao máximo. E agora é projetar jogo a jogo como a gente vê a temporada inteira. Acho que agora a gente vai lá pra Bauru, dois jogos difícil, vamos trabalhar intenso mais o jogo. E vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar nessa temporada que tem sido muito importante pra esse retorno do Vasco. Não só o que tá crescendo de quadra, mas tá acontecendo fora de quadra. Eu sempre falo isso. O Vasco hoje é um time totalmente responsável com os gastos sendo cumpridos. Mas eu acho que isso aí que vai dar credibilidade pra gente dar voos mais altos nos próximos anos. Não, né? Como preparar esse mental, né? Um jogo mental. Eu acho que a gente deu 10 minutos atrás. Como preparar esse mental pro jogador pra ter essa reação durante o jogo? Incrível. Cara, o jogo ele é altos e baixos, né? Então nessa hora ruim, não adianta a gente ficar desesperado. Pelo contrário, tem que passar tranquilidade pra eles. E é isso que eu preto fazer, assim. De vez em quando eu sou mais anímico, né? Agora nessa hora que o time tá ruim, ele precisa mais de tranquilidade pra poder passar pra eles. Vamos aos poucos, vamos aos poucos. O time tem qualidade. E acabou que deu certo. Tem um lance ali no primeiro e quarto, que o Eugênio tava recalando muito. Você olhou pra ele e falou assim, calma, calma. Calma, você tá sendo bonzinho. Deve ter falado alguma coisa mais agressiva. Mas aí depois... Ah, mas Eugênio, ele é um jogador novo, né? Ele precisa trabalhar esse lado mental dele de ficar no jogo. Começa a entrar numa pista de muita coisa que não tem a ver com a função dele, que é jogar basquete. Então naquela hora eu falei, cara, saia primeiro da tua área e saia. Senta lá, tu te preocupa com a bola pra meter e tal. Mas é... É um jogador que entrega muito. É um jogador que se entrega muito no jogo, né? Então a gente tem que... Eu tenho uma frase que, às vezes, eu pago muito por causa dessa frase. Eu falo que eu prefiro ter que segurar o jogador do que ter que empurrar o jogador. E aí veio o Eugênio pra provar isso. Tem que segurar o jogador do jogador. Obrigado, parabéns pelo jogador. Valeu, Ana. Olha, ó. Eu acho que eu tô falando no último 4, eu tô falando no 1,5 anos, mas eu tô com 7 anos atrás. Você pediu o tempo? Eu não sei o que você pode falar, mas o que você falou naquele tempo? É que na hora que você baixa ali pra... Baixou os dois minutos, um minuto e meio, etc. Você começa a jogar contra o relógio também, né? Então, criar ali quantos pontos a gente tava atrás, a necessidade de ataque rápido, pra gente poder ter a última bola, pra gente poder se ganhar. Trabalha mais nessa situação, assim, que a gente poder permanecer no jogo até a última bola. Então, eu pedi jogá-las mais rápidas, pra que a gente pudesse... Eles virem passar, que a gente ainda tem mais ataques pra fazer, né? Pra eles poderem chegar no jogo. Acabou que... Acabou que deu certo. Eu acho que eles tiveram um aproveitamento muito bom nesse jogo, e a gente, pelo lado oposto, a gente teve um aproveitamento muito ruim perto da cesta, né? Ele tomou muita bola perto da cesta. Mas, cara, faz parte de um playoff nervoso como é esse, né? Então, vai ter altos e baixos, eles começaram bem, e eles sabiam que... E da importância deles ganhar um jogo desse, e eles poderem ir pra casa e tentar fechar um playoff lá, e a gente também... De repente, essa pressão de ter que ganhar o primeiro jogo pra poder trazer a solução aqui pra dentro de casa, eu acho que, de repente, pesou ali nisso. Mas, depois, a gente granou e... Vou ficar aqui pro final. Posso fazer o último? Pode. Léo, eu sei que tá na regra ainda das 24 horas da vitória, mas eu queria saber de você quais são alguns dos ajustes que você já tá pensando em fazer por levar o jogo pra baú. É. Porque vai sofrer um pouquinho na tábua no começo da partida, mas conseguir igualar no segundo período. É, então. Eu acho que acaba que é um cobertor curto, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tentou o time mais baixo, que sofreu um pouco no rebote, mas também no ataque, o Paulic sobressaiu. Aí, teve um momento que eu apostei no ataque e na briga aqui, mesmo com desvantagem, pra gente poder ter um ataque mais fluido, que eu acho que o ataque travou demais. Travou demais, a gente tem que ser um pouquinho mais fluido. Então esses ajustes que a gente vai fazer, da bola ser mais dinâmica, a defesa foi muito forte em cima do Paul Marquinho. E eles vão fazer isso, porque eu já sabia que eles iam priorizar isso. Então, assim, colocar mais as pessoas no jogo, se posicionar um pouquinho mais espaçado, pra que, quando dobrarem no Marquinho, tenha alguém muito livre, tropear um, dois pra um do outro lado, é jogo de xadrez. Mas o mais importante agora é botar os caras no ônibus uma hora e descansar. Descansar, 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 pra gente ter essa batalha com essa feira lá. Boa noite, parabéns pra vocês. Boa noite, parabéns pra vocês. Gostaria que você mandasse um recado pra essa torcida que empurrou o time do primeiro até o último ano. Quando parecia tudo perdido, eles estavam lá, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do Amor e não desistiram. Manda um recado pra essa torcida. A torcida do Vasco, ela tem sido um presente pra esse time, né? Eles têm se mostrado compreensível com o momento do Vasco. Eles têm apoiado a gente em todos os momentos difíceis e com certeza esse calor vindo de fora, esse apoio deles funciona, todo mundo tá na quadra. O jogador, não tem como o cara realmente não entregar o melhor, não correr, não buscar uma torcida vibrante dessa atrás incentivando. Incentivando. Valeu, fica lá. Aí Vitória do Vasco, galera. Vasco! Bora! Eugênio, quer Vasco, meu irmão? Vambora, meu irmão! Vasco! 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 Vamos lá em Fica da Fica da Cauê! Vamos lá em Fica da Rússia e estamos juntos! Estamos juntos! Valeu! Meus amigos, a gente acabou aqui agora, né? A coletiva aqui do Paulique e do Figueroa. E esperamos, né? Com essa vitória aqui realmente dificílima na prorrogação, onde o Vasco tinha um jogo quase que perdido, a gente conseguiu sair de uma vitória importantíssima aqui. Foi 84 na 78 e fizemos 1 a 0 na sede. Vai ter dois jogos agora, dois jogos lá em Bauru e o Vasco. Com certeza, com essa garra, com essa disposição que a gente viu hoje aqui, a gente pode sair sim qualificado para as semifinais do Rio de Janeiro. Aí, ó, o homem da cruz. Vamos ser campeão no basquete ou não vamos? Ah, mano, depois de hoje, pelo amor de Deus, cara! Que jogo! Vambora, é o Vasco! Valeu, meu irmão! Tamo junto! Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em uma só instituição de regatas, eu acho que dá legal! Uma ótima noite de sábado a todos e um casaco no coração de tudo! Valeu, pessoal! Grande abraço! Fui! 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 Fui!